Música Shalom pessoal, tudo bem? Wesley Gimenez, fundador do sistema Caveiras de Defesa Pessoal e Combate E hoje para a nossa videoaula o lutador Anderson Moraes Shalom O Anderson é lutador profissional de MMA e também faixa preta e professor de judô Hoje para a nossa videoaula você vai aprender como agir, como se comportar Numa situação de briga de rua, numa situação de ameaça de rua Vamos lá Entenda o seguinte, diferente de um tatame, de uma competição Você não precisa marcar ponto, você não precisa partir para cima do adversário Muitas vezes basta você fugir ou você evitar o combate Para você atingir o seu objetivo em defesa pessoal Que é chegar em casa inteiro Então entenda que na rua o nosso objetivo principal não é nocautear o inimigo É sair inteiro do combate Não adianta eu nocautear três inimigos se o quarto me nocautear e me arrebentar Eu não cumpri aí com o meu objetivo que é chegar inteiro em casa Algumas questões são importantes para você controlar um combate na rua Para você evitar e se precisar você aniquilar ameaça rapidamente Primeiro conceito Eu estou lá na minha, tranquilo E eu percebo, encontro um inimigo ou começa uma confusão de trânsito Numa festa, enfim Você não conhece o cara e o cara começa a querer discutir com você O cara começa a querer apontar o dedo para você lá para discutir Quando você sentir que a coisa está esquisita, está estranha O inimigo quer se aproximar Ou a linguagem corporal dele diz que ele quer te agredir Que ele quer te pegar Você precisa tomar algumas posturas e posições de segurança Primeira coisa, uma perna atrás Eu preciso colocar uma perna atrás para ter base, para ter equilíbrio Se eu fico com os pés paralelos, qualquer empurrão que ele me dá lá Ele me joga para trás Qualquer chute, qualquer soco Ele me desequilibra e me joga para trás Então, primeira coisa Base Eu alongo a minha base Eu jogo uma perna atrás Estou equilibrado aqui agora Se ele tentar me empurrar Empurrando, estou firme Não vou cair de costas Lembre-se que na rua você vai ter obstáculos como Meio fio, pedra, um cachorro passando Se você sair andando de costas, vai tropeçar e vai cair Como eu sempre digo, caiu na rua, vira bola Primeira questão, base Abro a minha perna para ficar firme Segunda questão Eu alongo a minha guarda Eu preciso manter distância aqui Eu jogo as minhas mãos para frente Eu não permito que ele se aproxime de mim dessa forma aqui Cabeça com cabeça, mão no meu peito Empurrão com empurrão Você que é mais jovem, deve ver na escola O cara que fica dando peitada com peitada Narizada com narizada Parece que vai beijar na boca de tão perto que chega Então, base Mãos alongadas E terceiro ponto importante Queixo baixo Lembre-se que a nossa cabeça é de vidro O tronco é de barro E os braços e as pernas podem ser de ferros Então, a região mais vulnerável que eu tenho Que não tem homem forte É o queixo Além do testículo, da garganta É o queixo Então, se eu deixar a cabeça alta aqui Qualquer golpe que vier por cima Vai me nocautear Sentir uma ameaça Base Guarda alongada Queixo Baixo O meu ombro, ó Está protegendo o meu queixo Eu preciso estar com o queixo protegido pelo ombro O tempo todo Mandando distância Agora, eu tenho que controlar essa distância Que eu demarquei Não adianta estar com o braço alongado Aponta o dedo pra mim, Anderson E ele vai passando, né? Passando E a mão dele vem aqui, ó Na minha cara Não estou controlando nada Porque daqui pra ele dar um soco É fácil, ó A mesma mão, até Anderson, ó É fácil Então, você precisa Dominar essa mão da frente dele Ele apontou dentro pra você Distância Pra trás Fica aí Não quero problema Fala firme Pra trás Fica aí Não quero problema Mão espalmada pra frente Lembre-se que na rua Sempre tem alguém filmando Olhando Vai ter muitas testemunhas Vai ter vídeo E a linguagem corporal Quando você espalma as mãos pra frente Pra trás Fica aí Pra trás É a linguagem corporal De quem não quer confusão De quem não quer problema Né? Se numa situação dessa aqui Ó, cara Pra trás Não quero problema Ele se aproximar demais Eu preciso socar o testigo Bater na garganta Atacar o inimigo Eu tenho como justificar Aí uma legítima defesa Porque eu demonstrei O tempo inteiro Que eu não queria problema E ele ao contrário Sempre andando pra cima Tentando me encurralar Falando em leitura corporal Né? Em linguagem corporal Alguns sinais são importantes Né? Pra você entender Se você tá na iminência ou não De ser agredido Alguns sinais clássicos Né? Que você pode reparar aí Chega no ambiente Você vê duas pessoas discutindo Ou alguém discutindo com você São os punhos Né? A pessoa que quer te agredir Normalmente ela já começa a fechar a mão Né? É algo inconsciente pra pessoa Ela tá discutindo com você De repente você repara Que uma das mãos dela Já está fechada aqui Ou seja Esse inimigo Tá na iminência realmente De vir e te dar um soco Então fique muito atento Na leitura corporal Do seu inimigo O inimigo Com o queixo Travado aqui Boca cerrada Né? O cara que te ameaça Mas fecha a cara assim Né? Pra cima de você É uma preparação física também Por um confronto Que é fechar a boca Pra se proteger Aí de um ataque De quebrar o queixo Enfim E o tronco projetado à frente Esse tronco projetado à frente Demonstra a intenção de avançar Né? O cara que tá com o tronco projetado atrás Ele quer recuar Ele quer se afastar de você Quando ele projeta o tronco à frente É um cara que quer avançar Pra cima de você Então fique atento Né? Principalmente Porque ele pode demonstrar Vários sinais Ao mesmo tempo Ele pode estar de punho fechado Punho cerrado Queixo Né? Maxilar travado lá E corpo pra frente Aí ele tem toda A expressão corporal De um agressor De alguém que vai partir pra cima Pra te dar soco E te derrubar Fique mais atento então, né? Ele apontou dentro pra mim lá Distância pra trás Não quero problema Vai pra trás Se o cara não se afastar E ele entrar no seu raio de ação A minha sugestão é Se for inevitável Bata primeiro Não é covardia bater primeiro É covardia É você apanhar De um safado Que quer te agredir na rua Um vagabundo Que quer te agredir Sem você ter feito nada O cara pode estar drogado O cara pode ser um marginal Pode ser um valentão Né? Evite ao máximo Pra trás Não quero problema Vai pra trás Não quero problema Mas se você fizer toda Essa leitura corporal E entender que o combate Será inevitável Bata primeiro Né? Lembre-se Do artigo aí Penal Da legítima defesa Que diz que você Na iminência Né? De injusta agressão Você pode se defender Então eu não preciso Necessariamente Tomar o primeiro soco Pra eu poder revidar Se eu tiver na iminência De ser injustamente agredido Eu posso tomar a iniciativa Desde que eu haja Moderadamente Moderadamente É eu parar de bater Quando ele não for mais uma ameaça Vamos simular agora Que o Anderson Tá invadindo meu espaço Tá se aproximando E eu vou perder o controle Aí eu vou ter que bater primeiro Não tô lá Ô cara Pra trás Não quero confusão Um, dois, três Testigo Testigo E saio Crio distância Devagar O Anderson tá aqui Eu tô controlando a distância Aqui eu sei Dá um soco daí Anderson Que ele não me acerta Ó Pra ele me acertar Ele vai ter que dar mais um passo Dá um passo Aí agora ele me alcança Então quando ele tiver na iminência De encurtar Eu bato primeiro Lá no queixo Com o queixo Queixo Testigo Pescoço Posso empurrar pra correr Enfim Você vai escolher a melhor opção pra você E aí Gostou desse vídeo? Curta Compartilhe com seus amigos Inscreva-se no canal E vem ser Caveira Tchau 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 Tchau